Croc! Vou no cabelo, Croc! Falei que a Laude perdeu o jogo. Vamo no cabelo, Croc! Bebeu água, bebeu água! Meu Deus! Cabo, 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 cabo! Aí, meu, esticou. Meu, eu faço isso quando eu faço merda igual o Redbird. Meu Deus, cara, eu sabia que o robô ia fazer essa play. Meu Deus! Meu Deus! Robô é muito bom! Robô é muito bom! Robô é muito bom em fim! Numa, tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Leva o vendedor, parte pro Nena! Porra! Caralho, Tinos! Hoje não vai poder dar entrevista falando que a torcida da PEN fala e fica caladinha aí. Puxa a bola, puxa a bola, puxa a bola, Jax. Tem que aproveitar o pau, rapaz. Vão poucando os caras aqui na hora do Teclo. Agora não sou mais o elemento de surpresa aqui, velho. A gente não consegue vencer uma luta assim, velho. Eu tenho que chegar no... Consegue, consegue, confia. Ui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. 10 zonas, 10 zonas, 10 zonas. Nossa! Vai, vai, peita! É o meu peita! É o meu peita! É o meu peita! É o meu peita! Meu Deus, por favor! Cadê? É meu! Filha da puta! Você nunca mais vai jogar comigo! Seu arrombado! Eu não mereço ter atenção, tá? Eu te dei um 4 kills, viado. Eu saí de perto, viado. Pega o vídeo, eu saí de perto. Eu não sei o que é isso, velho. Eu tô chorando! Eu tô chorando! Eu tô chorando! Vou ver na Cogelo! E te destruí o Bible! Deus! Hoh, o Akion merece dinheiro. Pô, sai de pé, leva. Eu saí de perto. O que é isso? Meu Deus. O que é isso, cara? O que é isso? É um monstro! É um monstro! Uma criatura! Que porra foi essa? Meu Deus do céu. Foi muito bonito. Ah, eu não posso xingar desse jeito, que aí se o porra for clipar e postar no Twitter eu vou estar falando um monte de atrocidade. Poxa, véi. Sei lá. Quem ganha essa lane no top... Moleque, o Yumi dá o scale sinistro, tá ligado? E a lane nem fez a jogada, cara. Tipo... Que isso, mano? Pegaram o ar. Mano, que que é isso? Mano, meus olhos! Cara, cara! Cara, cara, cara! Mano, e ele tá rindo na cana, cara! Mano, meus olhos, cara! Calma aí! Pô, eu que fui porroler ontem, ô céus! Poxa, por que... Caralho, que porra que eu acho? Que que eles estavam ali de baixo? Que um pouquinho a gente... Agora ele tem pressão eterno. Meu Deus! Tudo bem. O próximo dragão é em 40 segundos e daí, pera aí. Olha isso aqui, cara! Olha isso aqui, cara! Não sei se falei um palavrão aqui. Quase! Mano, é a futeira, né? Que que é isso, Jesus? Tá de sacanagem. Foi sensacional, cara! Cara, ele tentou manobrar ainda, tá ligado? É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. Vai ter um lixo. É, 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 é. Daqui é assim que... Não foi legal. Emests... Ah, engage, parei no engage. Parei no engage, mas no 밀... Ah, Tutis morreu, mano. Tutis morreu, viu? Resete do Atrox. O Aiu tá nem dando dano. Meu, double kill numa porrada! Caralho, que petado! Caralho, que petado! Caralho, Atrox! É o Chino! Resetou! Ele jogou pra lá, jogou pra cá! Fez que veio e voltou! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Caralho! Ele acabou com ele! Pô, jogou bem o Chino, tá? Jogou bem, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Ele acabou. Chojin, item padrão. Cutelo... Cutelo normal. O cara faz defesa, faça cutelo. Hydra, vai te dar um life steal. É um bom setup de terceiro item. Profana, terceiro ou quarto item. Quando você quer dar burst nos caras. E Eclipse, ele é um ótimo item pra startar contra lutadores. Porque você pode fazer ele cedo, ele é bem barato. O céu dividido combina muito com Eclipse. Se você fizer Eclipse, faça céu dividido. E daí vai dar um bom start. Se você tá estampando o cara e você tem um setup muito fácil pra matar ele, por exemplo, um assassino top, você pode fazer profana de first item e depois ir pra Chojin. É isso.